Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Fala bom dia aí, pessoal. Fala bom dia, pessoal. Tudo bem? Gente, hoje é um dia maravilhoso, graças a Deus. Hoje é quarta, né? E desde terça que o sol está lindo, maravilhoso, graças a Deus. Aliás, é isso mesmo. Eu já estou meio perdida no tempo. Começa o janeiro, a gente já começa a ficar meio variado, trocando as coisas tudo. E eu ontem, a tardinha, eu estive fazendo uns replantes para a noite, tardinha não, a noite terminei, já estava tudo muito escuro. Gente, esses dias atrás eu cortei essa minha árvore, cortei as raízes dela, esses meio que estavam com nematóides. E antes eu vim cortar dessa minha cancho, aí hoje, Alice, colher de... Alô, que ali, Alô, que dá oi aqui para o pessoal. Colher de cobre. Já tem uns cinco, quatro dias? Quatro ou cinco, cinco dias. Estou esperando cicatrizar bem para plantar. E assim que ficar bem, é porque eu esqueci ela na chuva, então ela ficou úmida. E assim que cicatrizar bem, eu vou plantar, tirei ela do filtro, já tem... é uma semana quase. E vou deixar ela aqui para ela tomar... ela estava na... não adiantou nada eu se pôr para cicatrizar, se eu deixei na chuva. Mas tá. Aí fiquei com medo de apodrecer, passei um óleo cicatrizante que eu tenho ali dos cachorros. Aí eu vou deixar. Essa daqui também eu vou replantar ela. A colher de prata, ela estava caindo muita folha. Deve ser algum fungo, alguma coisa. Hoje à noite, se eu estiver animada, vou ver se eu bato um sulfato de cobre nas plantas. E estou fazendo, como eu disse, nomeando as plantas. Não é toda hora, tá? Porque é cansativo. E isso é na hora que eu estou com o tempo. Aí na hora que eu estou com o tempo, eu venho aqui, coloco uma plaquetinha com o nome. De algumas plantas. Na verdade, as minhas amigas aí que assistem os meus vídeos, até assustaram com os nomes, que são mais palavrões do que nomes. Também estou fazendo replantes de suculentas para tentar salvá-las. Lá em cima, no seu lado, está cheio de suculentas. Estou readaptando elas aos poucos. Essa escada é o lugar da readaptação. Uma vez que vêm para cá, começam a tomar sol. Para depois, se conseguir, com jeito, continuar tomando lá em cima do telhado. Porque eu não tenho lugar com sol bastante. Então, é uma coisa, sim, estranha. Só que, assim, tem um lugar com sol, mas vocês estão entendendo, não é o bastante. Aqui, ó, a escada está com umas partes em lodo verde, outras não. Porque as partes que estão cobertas não têm lodo por causa que tampou oxigênio. Então, bom seria se eles pudessem cobrir ela toda quando está chovendo, para não, né? Mas eu não posso. E lavar ela não posso com a máquina, porque agora seria complicado. Mas eu vou tirar essas plantas assim que eu tiver uma condição e declaro e dar um grau nela. Só que para lavar ela e limpar tudo tem que ser quando está chovendo. Porque o lodo verde sai com facilidade só com a máquina. Então, aí ontem eu fiz o seguinte, eu fiz alguns reprondos. Toda hora eu estou tirando brilhantina. Gente, não dá como parar. Trevo nasce em todo canto, eu não estou jogando fora. Olha, eu tiro dos vasos. Tem que desplantar por causa da... Vocês sabem que ele tem uma batatinha. E essa batatinha, se ficar meia batatinha, um lésimo de segundo de batatinha num vaso, começa tudo de novo. Ó, tirei sem querer. Então, o nome do vídeo hoje é As Pragas do Momento. Ai, gente, é até pecado chamar, né? Brilhantina. Trevo. Pelo menos o trevo. O trevo, aliás, é das mais difíceis para retirar. Não, alguém vai me xingar aí por chamar trevo de praga. Mas, gente, tem hora que fica até bonito. Igual esse daqui, por exemplo. Estava lindo no meio do vaso. Com certeza, uma única sementinha que eu não vi no meio do substrato. Eu tive que desplantar todo o vaso e fazer de novo por causa dele. Aí, eu já tirei as plantas de cima. E depois eu fui tirando o que deu de substrato, que estava longe das sementes. Que estava longe. E o que não estava longe das sementes, daí eu tive que pôr tudo naquele vaso ali. Peguei com tudo o torrão pra ver se safava. Se eu conseguia tirar todo. Mas, eu não acredito que saiu todo, não. Com os dias, a gente vai comprovar, né? Esse é o que estava lá em cima do telhado ontem. Eu fiz ele aqui porque eu fico com dó. Apesar de tudo, ele é muito bonito. Tá vendo que a terra tá fofa? Porque foi ontem de noite. Ele é muito lindo. Ele dá essas rosinhas, ó. Rosinhas. Eu não tenho coragem. Nem o mato eu tenho coragem de jogar fora. O único mato que eu tenho coragem de jogar fora. Venhamos e convenhamos que é a brilhantina porque... Ui, olha lá. Essa aqui tá muito úmida. Eu não consigo nem tirar. Quando eu tiro, sai. Você não consegue ver porque eu tô firmando aqui que eu tô na escada. Um nó. Quando eu tiro, costuma sair a planta e o substrato junto. Aqui, ó. Ui. Vou jogar ali embaixo que depois... Ó, já saiu. A planta e o substrato junto. Mas, como eu disse... Essa jardineira, eu tive que refazer ela ontem. Na verdade, eu refiz ela semana passada. Só que eu tive, né? Uns percalços. Que eu já falei nos vídeos anteriores. Não vou ficar repetindo. Então, é... Por causa desses percalços. E chuva demais. Eu não pude colocar ela no tempo. E eu não bati fungicida pra segurar. E suculenta. Sem sol. E... Nossa, Deus. Nem tem que falar. Sem fungicida e sem sol. É praga na certa. E a praga mais eminente aqui no momento. É o fungo. Né? Aquele fungo olho de pombo que dá nas plantas em época de chuva. Ele é... Ele é controlável. Porque você não tem necessidade de... Se não quiser bater algo, não precisa. Mas é bom bater, né? Só que, assim... Não... Algo muito abrasivo. Eu tava usando algo muito abrasivo. Daí eu resolvi parar. Olha. Essa aqui me chocou, na verdade. Vou subir aqui um pouquinho. Uma coisa que tá acontecendo de interessante... Tá. Eu continuo falando das pragas. Esse é um vaso de trevo. Tá? É... Aqui tem o meio do... Agora, pensa eu desmachar esse vaso todo pra tirar esse trevo. E olha o tamanho dele. Vai ser complicado, né? Mas se eu não desmachar ele todo, eu tenho que cavar pelo menos uma cisterna aí dentro. Porque a sementinha costuma estar lá no meio, lá embaixo. Ela nunca tá na superfície. Uma coisa interessante que aconteceu aqui... Foi isso. Essa minha... É, digamos, calanchoe... 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 Aurícola... Tá abrindo. Tá voltando as origens. E olha... Ela está se desdobrando. Algo que eu não estava esperando... Algo que eu não estava esperando... Que acontecesse. E essa daqui, se eu tinha dúvida, agora não tenho mais... Ela é hibridação da... Calanchoe... Calanchoe... Ticiflora... Tá? Não sei... Pode ser também... Olha que situação... E agora, gente... E ela não tomou chuvarada... Ela ficou num cantinho ali... Olha... Mas os outros brotos estão vindos normais... Olha... E aparece... Vez por outra, solta um meio... Bom... Vamos voltar com ela pra ali... Porque... Em time que tá ganhando... Ai, gente... Não mexe... Eu não sei nem como é que ela estava aqui... Foi... Ó... Aqui ela venceu tudo... Tudo que eu digo assim... Chuvas... Intempéries... Gente passando com lata de massa... Subindo e descendo... E nada ali aconteceu... Agora, se eu tirar ela daqui... Já não posso me garantir... Então, gente... O que sobrou de suculentas pra mim... É... Eu as amontoei em jardineiras... Dessa forma... Quem já me acompanha há algum tempo sabe... Algumas realmente eu não consegui salvar... Perdi algumas espécies até... Digamos que... Simples... E que já me acompanhava desde o início do cultivo... Infelizmente, perdi minhas Blacks Prince... Com chocolate e tudo, né... Perdi todas as minhas plantas simples... Simples... Digamos que... Simplicissíssimas... Eu, após, perdi... Porque a Black Prince... Pra mim... É considerada uma planta simples... Eu perdi... Então, eu fiquei muito triste... Eu não fiquei triste... Perder uma... Uma... Como é que fala... Dessas que eu tinha comprado... Que eu comentei no vídeo aí anterior... Que eu mostrei as plaquinhas... Não, não fiquei triste... Porque eu não cheguei nem a ver elas... Né... Se desenvolvendo... Mas a minha Black me acompanhava... Eu vendia aí... Pra algumas amigas... Muitas mudas... Ela deu mudas... Muitas mudas... E talvez era a hora dela morrer... E como eu não salvei nenhuma muda pra mim... Devido a toda a situação... Eu tive que vender todas... Eu acabei perdendo... Não, eu fiquei muito chateada... Vocês não tem noção... Muito chateada... Eu perdi... Muitas colentas... De modo que eu não sei... Se vou recuperar mais algum dia... Eu sinceramente desanimei... Alguns vasos eu não vou retomá-los... Fazê-los... Eu vou ficar com quem vencer... Quem ficar é isso mesmo... Tô fazendo um... Um aparato... Né... Vamos dizer assim... É... Tem planta que resiste... Até muito tempo... Mas um dia... Todas as plantas morrem... Se você não cuidar... E não tirar ali a mudinha... Eu não sei... Eu não tive o cuidado... De tirar uma folhinha dela... E pôr pra brotar... Porque eu tava naquele período... Né... De venda de planta... Pra desocupar a laixa... Entenderam? Esses dias... A obra aqui em cima tá parada... Como vocês veem... É... Tem apenas... Dois dias que tá com sol... E o material do Andrew ainda não chegou... Ele até comprou já... Mas ainda não chegou... E... Quando começa a obra... Eu tenho que tirar tudo que é planta... Que tá aqui na escada... Porque é o único... Acesso que eles têm a laixa... Porém... Depois que terminarem a casa... Eles vão fazer a escada... Do meu outro lado... E as plantas que estão lá... Do outro lado... Vão ter que vir todas... Pra essa escada aqui... Essa porta ali... Será fechada... Que não é porta... É um acesso... Vai ser fechado... E quando fechar... E essa escada vai ficar pra mim um período... Pra eu colocar as plantas... Que eu vou retirar do outro lado... Agora não sei como eu vou fazer esse milagre... Mas eu vou ter que fazer... Pois é... Então... Gente... Enquanto isso não acontece... Eu vou mostrando pra vocês... O que tenho pra mostrar... Ou seja... Quem está reinando em absoluto aqui... Olha aqui gente... Estão vendo aí? Não sei se vocês estão vendo... Aquelas ali eu tenho que tirar e refazer... Essa aqui eu tenho um espacinho... Que alguém morreu ali no meio... Ontem eu refiz aquele de... Essa aqui... Eu refiz ontem... De... Sedum bronze... Mas como eu disse... Aí como eu disse... Quem está brilhando no meu cultivo... São as folhagens... E eu estou desocupando muito os vasos de esculenta... Vai morrendo... Eu vou diminuindo os vasos... Esse é um que eu vou ter que refazer... Esse é o outro... É que sempre uma planta reina... Né? No vaso... Se você deixar um vaso por si só... Alguma planta ali vai tomar... A saideira ali vai tomar a frente... E vai mandar... E vai reinar em absoluto no vaso... Né? Isso sempre acontece... Mas então... Aí como eu estava falando... Existem algumas pragas... Que estão dificultando o meu processo ultimamente... A maior parte delas são as lesmas e caracóis... Toda hora eu tenho lesmas para tirar... Eu mato caracol a noite toda quase... Lesmas... Eu tenho duas espécies de lesmas aqui... A lesma gigante... E aquela lesminha mole... Que ficou gigante também... E as lesmas aqui em casa estão bem criadas... Tem hora que eu pego lesma aqui... Que até eu assusto com o tamanho delas... Que elas estão chegando a mais de 10 centímetros... Estão bem grandes... E... Por 1,5 de largura... Tem lesma que costuma estar quase com 2 centímetros de largura... E eu... Mato porque eu não posso deixar... É... Como eu já disse em vídeos anteriores... Se tem algum defensor das lesmas aí que me perdoe... Como todo inseto... Tudo que é bicho tem alguém que defende... Então... Eu preciso controlar aqui em casa... Não tenho um controle... Então o controle sou eu... Ai que coisa mais linda gente... Enquanto eu falava com vocês... Alguém dá o ar da graça... Não dá pra mostrar... Porque a minha câmera... Deixa eu virar o celular... Depois eu vou virar o vídeo... Olha que coisa mais linda... Eita mãe... Olha que lindo gente... Ó... Vai ficar virada aí um pouquinho... Deixa eu voltar... Então como eu disse... Né... Algum... Quem tem que fazer o controle... Das pragas aqui sou eu... Né... Não tem um... Eu não conheço predadores de lesma... Claro... Tudo tem um predador... Mas de lesma eu não conheço... Não sei se é sapo... Só que ultimamente... É... Acabaram com sapos daqui da região... Tinha muito sapo... Quando eu mudei pra cá... Muito... E o povo mata... Que tem gente que tem medo... Né... Eu tenho um vizinho na rua de trás mesmo... Que ele não sai nem de casa se ele vê um sapo... Então... É... Eu não tô dizendo que ele que matou... Só que ele tinha medo... Mas... Tem pessoas que matam só por medo... Igual cobra... É... Raro alguém que pega a cobra... E solta na natureza de volta... Raro... Se você ver... Alguém que faz isso... Bate palma pra ele... Porque é difícil... É muito difícil... Então... Aqui... Os predadores... Estão em falta... É... De mosquito eu tenho muita lagartixas por aqui... Eu não tenho medo de lagartixas... É... Baratas... Tem muitos escorpiões... Escorpiões não tem predadores... Aqui... Na minha região... Então tem muitos escorpiões... Tem que tá pondo veneno pra eles... Que eles não tem predadores... E tem muito alimento... Né... Agora... É... Predadores vivos... Eu não conheço... Né... Gente... Olha como que a pele fica feia... Essa planta realmente é fora de sério... Não tem condição de ter perna em época de chuva... Ela morre toda... E olha que esse vaso meu não tomou muita chuva... Ele tá debaixo do beiral... Né... Mas mesmo foi a chuva... A água que eu molhava as plantas lá em cima... Bom... É como eu tava falando... É... Insetos... Todos os insetos têm um predador... Tudo tem um predador... Tudo tem um controle... É um ciclo... Quando você estuda na escola... Né... Porém... Lesma... Eu não conheço... Aqui na minha região... Nunca vi... E voltando pros... Pras outros tipos de... Entre aspas... Pragas... É... Olha trevo aqui nascendo de novo... E aqui pra mim tirar estrevo... Pra eu tirar estrevo... Eu preciso retirar... Todo é... Toda essa mamilaria... Elongata aqui... Porque ele tá lá no fundo dela... Com a sementinha... Óbvio... Gente... Uma única sementinha... Ou a metade dela... Não precisa necessariamente que ser... A sementinha... Basta ser a metade dela... É o suficiente... Pra você ter trevos no meio... Do cultivo... E o mais engraçado... Vocês não vão saber... Eu tô com o trevo roxo na lata... E estou torcendo pra ele brotar... E ele não brota... Até nisso... A gente é sem... A gente é sem sorte... É... Tô há um tempão com o trevo roxo... E ele... Né... E ele não brota... Tá? Que coisa... Mas tá... Então voltando aqui... É... O que eu tava dizendo... Outra praga... Que ultimamente tá sendo praga... Mas não é praga... Né... Na verdade é um remédio... São esses... Gente... Esqueci o nome agora do remédio... Esse negócio... Mentraço... Tá nascendo de montão... O bom que ele é um remédio... Mas... Eu teria que pôr ele em um vazinho... Em uma horta... Em um lugar em horta... E cultivá-lo... Porque... Tá tudo ser bom pro útero... E... Nem se pode dizer isso... Ele é ótimo e excelente para infecções... Para curar útero, né? Então... Tem muitos nascendo aqui, ó... Matinhos... E fora ele a brilhantina... E apenas... Esses dois estão reinando em absoluto aqui no meu... No meio das minhas plantas... Agora existem outras plantas... Que são pragas aqui no meio das minhas plantas... É... Por mais que eu as considere... Porque eu gosto delas... Né? Mas... Infelizmente... Elas são as matadeiras de vaso... Você pode estar falando comigo... Ai, mas ela fica tão linda... Fica... Eu mesmo tenho um vaso ali com ela... E por isso que ela tá aqui embaixo... Porque ela vai caindo lá de cima... Tá? Que é uma calícia... Essa calícia loira aqui... Que eu costumo chamar ela de calícia loira... Essa calícia aqui, ó... Ela fica bonita assim... Mas essa planta é invasora... Ela, como todas as demais rasteiras... Que a gente costuma chamar de... Plantas de forração... Né? Essa calícia... O outro também que... Que... É uma planta que eu custei... Adquirir aqui em casa... Que é o véu de noiva... Até aqui... Ah, tudo isso aqui eu tirei, ó... O véu de noiva... É uma planta que é um... Pode olhar que ele é uma espécie de... Tá bem? Ui, cortei a folhinha... Outra descante... Uma vez no vaso... O véu de noiva... É... É bonito o... É bonito o... Envaso pendente... Mas... Se deixar cair no chão... Ele vira uma forração... E por sua vez... Assassino de plantas... É... Ele mata... 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 E mata... É... E não só ele... Junto com ele... Temos os outros... Quem viu... Temos... Os muito... Conhecidos... Muito... Queridos... Na verdade... São... Nossa... São muitos... Acrás suas panças... Também... O rubrotictum... Sedum rubrotictum... Também... Outra planta... Nossa... São várias... Lágrima de bebê... É lindo... Eu até ponho nos vasos... Olha aqui por baixo... É... Como forração... Olha... Eu acho lindo... E ponho... O louro... Tá achando que eu tô falando com ele... É... Olha... É... A soleiro... Olha... Olha... Tá vendo... É... Eu ponho... Eu não jogo fora... Eu tiro de uma planta... E ponho de outra... Tá... Por quê? Porque no calor... Ajuda a manter a umidade... Aqui... Ó... A lágrima de bebê... A tradescância... A trança de cigana... É... O principal deles... Que é o... Que a gente conhece por... Jerimpenca... Cabelo de negro... Todos... Barba de Moisés... De Arão... Sei lá quem que é a barba... Olha... Esse é um exemplo... Que eu vou ter que tirar urgente... Ó... Quando tá no sol... Ele ainda fica comportado... Mas... Quando tá... Num lugar que não tem muito sol... Né... E todos esses... Mais... A brilhantina... Que no caso... Eu tiro e jogo fora mesmo... Porque essa... Se você deixar muito tempo... Ela dá semente... E uma vez que ela der semente... Aí fica impossível... Olha esse vaso aqui... A forração dele... Olha esse vaso... De cica... Olha como que tá... A forração dele... Tão vendo? Olha esse de caladio... Isso foi eu que fiz... Aliás... Minto... Nesse de cica não fui eu... Porque eu encostei ele aqui... E ela fugiu... Ela saiu desse vaso... De cactos... Né... E fez... Eu até que acho bonito... Ela como forração... Eu acho bonito... Essa aqui é a brilhantina... Tá... Essa aqui eu quebro... Jogo fora... Agora vocês me perguntam... Como a partir de um... Faz tanto... Ó... Essa é a brilhantina... Tamanho grande... Tá... A tamanho pequeno... Eu tiro e jogo fora... Mas essa eu gosto... Eu acho ela ornamental... Tem gente que até compra... A vaso dela... Né... Uma outra planta... Já menos evasiva... Mas que também é evasiva... Né... É a nossa... É... Trássula pelúcida... Essa daqui... Mas ela tá muito evasiva... Lá na porta da sala... Aqui tem pouca... É... Essas plantas na época das chuvas... Elas crescem... Aqui até na escada nasce... Olha... Mas... Passou a época das chuvas... Elas somem... Então... Por isso que eu vou pondo nos vasos... As lágrimas de bebê... Né... E tem uma que também... Depois de grande... Se torna invasiva... E é... A gente até quis muito ela... Né... Que é... A Sila Montana... Que essa daqui é a Tradescância... Sila Montana... Se eu não estiver trocando os nomes... Porque são dois nomes bem parecidos... E há... Aliás... Esses estão sem nomes... Né... Para variar... E... Então... A Sila Montana é uma que mata... Dependendo do vaso... Ela mata... Aí vocês vêm me dizer... Mas essas são plantas que a gente... No começo do cultivo... A gente tinha a maior história... A gente tinha a maior história... Mas elas em muita quantidade... Matam como também... É... 11 horas... Que é uma planta que a gente também corre atrás... É... Eu vi uma aqui agora... Peraí... Me fugiu... Aliás... Todas essas que são corração... Né... Aqui... Outra 11 horas linda... Branca... Você planta uma galinha... Mas se não tomar cuidado... A demais plantas... Ela sufoca... Aqui eu já vou ter que tomar cuidado... Podar... Entenderam? E... Todas... Não só uma... Mas todas... Todos os tipos... De plantas... Forração... Elas são invasivas... Elas são invasivas... E... Todo o vaso meu aqui... Tem... Agora... O que não tem... Tanto invasiva... Que não são forração... Tem os três... Esse daqui... Eu vou ter que fundar pra achar... Esse daqui entrou... No meio aqui do... Alecrim... Meu alecrim... E olha que gente... Que coisa horrorosa... Eu plantei esse vaso... Não molhou... E olha a planta... Derretendo... Só a umidade do ar... Olha que horror... Ó... Olha a situação... Olha... Tem que tirar a planta... Limpar... Isso aqui ó... Eu plantei ele domingo... Se não me falha a memória... Ou sexta... Não sei... Foi antes de eu fazer exato... Olha aqui como que tá mole... Isso aqui é o lixo que eu ponho... Vou ter que pôr ele aqui em cima... Tô ocupada com o celular na mão agora... Pôr ele aqui ó... Mais tarde... Quando eu terminar o vídeo... Eu volto aqui pra limpar... E essa é a amarela... Ela tá derretendo com uma facilidade aqui em casa... E não está molhando... Esse vaso não tomou de chuva... É só a terra úmida mesmo... Bom... Então como eu tava falando... Existem as plantas... Forração que a gente gosta... Eu recebi uma... Uma espécie... De 11 horas... Que... 11 horas tem um nome... Porto Lacária... De Porto Lacária... Da... Da minha amiga... Dona Sandra... Que eu até distribuí pra algumas amigas minhas... Que as folhas são pequenininhas... Bem ornamentais... Porém... É... Isso não solta... Ela forma belos cachinhos... É uma planta linda... Viu? Lindíssima... Mas que dá uma flor linda... Agora daqui a pouco... Começa a aparecer as flores... Eu vi algumas aqui... Por onde eu passei... Não sei mais onde foi... Mas depois eu deixo uma foto... Pois é... E... Então... Como eu tava dizendo... Mas ela também... Em muito tempo assim... Em contato com... Muito tempo em contato com o vaso... Com... Com muita umidade... Tudo... Ela vira evasiva... E começa a matar... As plantas... Então é isso gente... Eu vou encerrar o vídeo aqui... Como... Aqui ó... Ela aqui... Olha... Essa já fechou... Era de ontem... Então... Como eu disse... Tem essa daqui também... Ó... Que é... Isso é de um coral... Eu tenho um vaso dele... Em algum lugar... Vou ver se eu acho... E olha esse... Esse foi proposital... Oi gente... Fique com as meninas... Não cansa de mostrar... Esse foi proposital... Eu gosto desse... Dessa lágrima de bebê... Montando arranjo de umidade... Para as plantas... Que precisam de umidade... Entendeu? Bom... Então... Vambora... E... O tempo aqui... Tá bem seco... Algumas plantas... Estão bem secas... Essa aqui... Tá até murchando... O tempo tá seco... Porque eu digo assim... Chuveu demais... Tá? Embaixo da garagem... Alguns lugares... Estão muito secos... Mas... A... A umidade do ar... Está super... Alta... Altíssima... Por sua vez... Gente... Então é isso... Eu vou ficar por aqui... Tirando... As minhas plantas... Invasivas... No meio... Das minhas plantas... Que não quero que morram... Sufocadas... Tá? Fazendo reprantes... Tem muito vaso... Que eu preciso tirar a planta... Que só tá uma... Que só tá duas... É... Ou seja... Que tá precisando mesmo... De... De cuidados... E... Enquanto isso... É... No próximo vídeo... A gente volta com alguma identificação... Que hoje eu não estou fazendo... Eu fiz dois vídeos de identificação... Seguidos... Eu acho que... Desculpa... Até cansativo... Né? Mas agora eu estou cuidando das plantas... Porque... Ter planta requer cuidados... Tá? É... É... Suculenta não é planta pra época de chuva... Gente... Definitivamente... Pra ela estar bem... E atravessar esse período... Bem... Olha... Eu tô morrendo aqui, ó... Que é o lá atrás... É preciso... Que a gente... Esteja tomando cuidado... Olha... Isso aqui são... Colchonilhas... Ó... Colchonilhas... Tem que bater... Eu tô sem... Nesse momento... Que a gente sempre tem... Ó... Colou aqui já... Encostei aqui... Já colou... A gente sempre tem aquele... Dia... Aquele momento... Que a gente tá sem remédio... Pra bater... Né? E eu tô naquele dia... Naquele momento... Que eu não tô tendo remédios... Pra bater... Então o que que eu faço? Eu retiro... Lavo... Com detergente... Eu até tenho um remédio aí... Mas ele é muito agressivo... Muito abrasivo... E eu tô evitando... Usar algo assim... Nas minhas plantas... Que elas já estão muito debilitadas... Com a falta de sol... Né? Então quando tem sol... Eu não me importo não... Ai que gente... Inacreditável... Quebrou semana passada... Essa haste... Tá... Tem algum lugar aí... Pra poder... Enraizar... Nem sei se vai apodrecer... Porque choveu... E olha que já tem... Dois bebês nascendo... Bifurcando... Que fofo... E essa daqui ó... Tem anos... Que ela tá estagnada... E não vai pra lado nenhum... Eu devia ter cortado ela... Pelo menos ela bifurcava... Eu acho que eu vou fazer isso... Eu vou quebrar ela aqui... Ela deu um fungo aqui nessa ponta... Isso no início do cultivo... E... E não deu mais nada... E olha que coisa... Aqui a planta entendeu... Que quebrou e tá seguindo em frente... Né? Aqui a planta... Não sei o que aconteceu... Ela deu esse fungo... E não foi mais pra frente... Não nasceu gemas laterais... Não entendi... Vai entender a cabeça das plantas... Né? Mas é desse jeito... Então eu vou aqui... Aqui ó... Mas falando de... Evasivas... É assim que funciona... Então tá gente... Eu vou ficar aqui com minhas plantas... Evasivas... Um beijo no coração de vocês... Fiquem com Deus... E até o próximo vídeo... Tchau pessoal... Fiquem com Deus... E até o próximo vídeo... Fui! Tchau...